Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela Eu vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Essa safada Vai de olhar pra mim Assim que começa a ver Eu cheguei no piso de crescer Sei que eu faço muito Eu sei que não malice a viola Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu tô sua garota É meu bora Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu tô sua garota É meu bora Bora meu patrão Alexandre Mortos Encerrota Heavy Metalústica Daniel Design Nardo Cabeleleiro Nardo Cabeleleiro